Cara, então eu comecei a pensar em fazer esse transplante de cabelo porque sempre tive muito cabelo e aí nos últimos anos comecei a perder o cabelo e aquela vontade de fazer um cabelo diferente, enfim, de cortar o cabelo eu já perdi isso, eu não tinha mais essa chance e aí começou essa ideia e aí através de um amigo meu ele me indicou a clínica, disse que era a melhor que tinha e eu fui atrás, fui ver então se era pra eu fazer, pensei em fazer na melhor clínica possível e cara, é isso, hoje eu vim aqui pra fazer, pra tentar melhorar um pouco o meu cabelo tentar voltar a ter o cabelo que eu tinha antes e é isso espero que tudo saia bem e que eu aproveite também esse resultado e agora vamos ir pra operação, espero que dê tudo certo depois que acabei todo o meu procedimento aqui na clínica só dizer que foi um sucesso, o atendimento foi top todo mundo me tratou super bem, me deixou bem confortável é um procedimento que é difícil de ser feito mas pareceram ser fácil e me deu bastante conforto também ontem foi sete horas de operação e o procedimento saiu tudo bem, tudo tranquilo pra dormir hoje também eu achei que ia ser muito mais difícil do que foi mas eles me deram todas as dicas possíveis, o remédio que eu tinha que tomar e enfim, agora esperar o resultado que provavelmente vai sair como eu esperava e somente agradecer a todos eu gostaria de agradecer ao Dr. Sinek porque me deu todo o suporte e enfim, sou muito grato, muito obrigado eu gostaria de agradecer ao Dr. Sinek porque eu gostaria de agradecer ao Dr. Sinek